Olá, pessoal. Então, nesse vídeo a gente vai fazer a resolução da lista 8, e nessa lista 8 a gente vai trabalhar um pouquinho em cima do parser, de um parser que foi montado para aquele interpretador que a gente tinha feito antes, na lista anterior. Vamos dar uma olhadinha nessa lista. Tem aqui um parser, cuja estrutura dele é bem parecida com aquela que a gente já tinha feito no runMudalista. Se vocês se lembrarem, a gente tinha um cara que era o runMudalista, que era bem parecido. Era um tipo de dados que guardava uma função ali dentro. Então, esse parser é a mesma coisa. Essa função, qual é a cara dela? Ela se chama runParser e, dada uma string, ela devolve um maybe string de A. O que significa esse retorno? Caso o parser tenha conseguido executar em cima desse string de entrada, ele devolve a string que sobrou depois de pegar aquele elemento que foi pedido e o valor que foi parciado efetivamente, do tipo A, que faz parte aqui do parser. Então, ele já dá aqui, logo no início, com um exemplo de um parser básico. Esse parser básico, o que ele faz? É um charP. Então, é um charParser, P de parser. Então, ele vai procurar por um carácter dentro de uma string de entrada. Se ele encontrar, ele devolve aquele carácter e o resto da string depois de tirar aquele carácter. Então, qual que é a cara dele? É um parser de P. Então, esse P é uma função. O que é essa função? Essa função recebe uma lista. A gente consegue ver como uma lista, porque é a luta do pattern match aqui, xs. Se x for igual a c, ou seja, igual ao carácter que foi passado, comparado com esse parser, então, ele devolve, como resposta, just, porque era um maybe, xs, que é o que sobrou da string, e o x, que foi o carácter que foi encaixado aqui no futuro desse parser. Se não, se o x não encaixar, qualquer outra coisa devolve um nof. Ou seja, eu não consegui rodar aquele parser. Tudo bem. Então, essa lista vai envolver operações em torno desse parser. A gente vai ver que ele vai fazer cada vez coisas um pouco mais elaboradas em torno dele. Vamos ver o primeiro exercício. O primeiro exercício fala o seguinte. Implemente a instância de functor para parser. Exemplos. Vou dar dois exemplos aqui. Run parser de dígito de p, 102. Então, ele vai voltar a 0, 2 e 1. O que mais aqui? ToBull de x, e x igual a 0, bem falso, senão true. Outro parser. ToBull de fmap, né? De dígito de p. Então, ele está aplicando essa função. ToBull é o resultado do dígito de p. Então, na hora que você fizer isso, run parser, outro parser, que esse cara aqui, que a gente fez um fmap dentro dele, recente 2, a gente vai ter que uma resposta true e false. Então, basicamente, ele está olhando. O número começa com true ou false. Então, esse parser faz esse trabalho aqui. Qual que é a parte legal do functor aqui? É que a aplicação de uma função a1, cara que é um functor no caso do nosso parser, nos devolve um novo parser que a gente pode usar, se a gente precisar. Então, esse cara aqui, a gente tem um parser que verifica se é 1 ou não. E a gente tinha um cara que verificava se era só um dígito. Então, muito bem. Vamos implementar essa instância aqui de functor para o parser. Bom, como sempre, para fazer isso, a gente começa com a palavra reservada aqui, instance, um instance de functor para um parser, where. E a função que a gente precisa implementar é fmap. Fmap recebe dois parâmetros. A função que eu quero aplicar ao conteúdo do parser ali, né? E o próprio parser que eu vou estar trabalhando. Então, parser aqui, eu vou chamar aqui de rp, né? De runParser, né? Que é esse cara que está aqui em cima. Como é que esse cara vai funcionar? Bom, primeira coisa. Quando a gente está trabalhando com functor, o resultado da função fmap é do mesmo functor, né? Então, eu vou devolver um parser também. Então, se eu olhar o tipo do fmap aqui, ele vai me devolver um parser. Então, é um parser que eu vou devolver. A primeira parte está aqui. Então, é um parser. O que tem dentro de um parser? Tem uma função que, dado uma string, devolve um maybe. Então, eu vou colocar aqui dentro uma função que, dado uma string, mais esse zero aqui, que é a string que eu estou querendo fazer o parsing, vai devolver um maybe. E agora, o que eu preciso fazer com essa string? Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer com essa string é rodar o que já tinha lá dentro, né? O parser que já tinha lá dentro. Como é que eu faço isso? Bom, eu tenho um parser, que é uma função, né? Dado uma string, devolve um maybe. Eu vou fazer um parser de s0. Isso aqui vai me devolver um maybe string de a. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso aplicar uma função f ao eventual a que estiver ali dentro. Se for nof, não vai fazer nada. Agora, se for nof, não vai fazer nada. Se for um maybe, um just, né? Ele vai aplicar. Então, eu poderia pensar em fazer algo assim, né? fmap de f em cima disso aqui. Isso aqui ainda não funciona. Por que isso aqui não funciona? Vamos pensar. Esse cara aqui devolve um maybe de string de a. Se eu fizer um fmap de f, o que eu estou fazendo é fmap de f em cima de um par. Que é o que está lembrando do maybe, é um par. Mas eu não estou querendo aplicar o f ao par. Eu estou querendo aplicar f ao segundo elemento do par. Felizmente, o fmap para tuplas, né? Para pares, ele já é implementado e ele aplica a função ao segundo elemento. Então, basicamente, o que a gente quer fazer é fmap do fmap de f em rps0. O que você está fazendo? Vamos ver o que isso está fazendo. Isso aqui nos devolve um maybe de um par. Então, vamos dizer que esse cara aqui é, por exemplo, um just de banana b, por exemplo. Vamos dizer que o nosso parcer estava procurando por um caráter b. Ele vai devolver isso aqui, né? Um just de um par desse. Para que eu faça o primeiro fmap f, por que isso aqui não funciona? Porque eu vou tentar aplicar f em cima do just. E não é isso que eu quero. Eu quero aplicar f em cima do b, né? Então, eu faço de novo um fmap disso tudo aqui. Então, o que ele vai fazer agora? Este primeiro fmap vai aplicar essa segunda função inteira em cima desse just. E esse fmap de dentro vai aplicar esse f em cima desse b. E aí, faz o que a gente quer, né? Então, está aqui a nossa instância de parser, a instância de functor para o nosso parser. Tá? Bom, a partir de agora, o applicative e o monod seguem uma linha muito parecida. Por que ele segue uma linha muito parecida? Porque, de novo, né? Enquanto o functor permite que você pegue uma função e aplique dela dentro de um contexto. Uma função pura e aplique dela dentro de um contexto. O applicative permite que a gente pegue uma função que está num contexto e aplique essa função dentro de um valor que está dentro do contexto. Então, é só um passo adicional ao que a gente já tinha feito. Então, o próximo exercício, o exercício 2, ele fala pra gente, né? Implemente a instância de applicative para parser. Então, ela começa da mesma maneira, né? Instance, applicative, parser, where. O applicative tem duas funções que a gente precisa implementar. A pure, né? E a apply, que é escrita desse jeito. A pure pega o valor puro e coloca dentro de um contexto. Então, se você receber um valor x, qual que é o contexto que eu estou trabalhando aqui? Um parser. Então, ela vai devolver um parser. O que que tem dentro de um parser? É uma função que recebe um string, que eu tenho aqui string s0. E devolve esse valor dentro daquele contexto. Bom, o contexto aqui que a gente está trabalhando, dentro dessa função, dado um string, devolve um maybe string de a. Então, eu vou devolver um just. Qual que é a string? S0. Qual que é o a, que é o valor que a gente está querendo colocar dentro do contexto? Então, x. Então, está feito, né? O pure, ele é bem fácil de se fazer. Já o apply. Bom, o apply, ele vai receber dois parsers, né? O primeiro parser, vou chamar aqui de r0, né? E o segundo parser aqui de r1. Qual que é a ideia? A ideia é que r0 seja uma função, r1 seja um valor e eu quero aplicar r0 a r1. O resultado de um apply, do applicative, também é um parser. Então, eu preciso devolver aqui um parser que recebe uma função que é o s0. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou rodar, né? Essa função aqui com o s0 que eu acabei de receber. Então, vai ser r0, s0. Só que o resultado de r0, s0 pode ser um nothing, pode ser um just, né? Porque o resultado é do tipo maybe, igual a gente tinha aqui. Então, o que eu vou fazer é verificar os casos. Caso r0, s0 seja de nothing, ou seja, não há nada a fazer porque ou r0 ou r1 era nothing, né? Então, o resultado que eu vou devolver aqui é nothing. Está resolvido. Se, por outro lado, não for nothing, se for um just, vai ser just um par, né? Que vai ser o s1, que é a string que sobrou daquele contexto depois de fazer o parser, e um valor que eu vou chamar aqui de a, né? E aí, eu tenho que trabalhar em cima disso aqui. Como que eu vou trabalhar em cima disso aqui? A partir desse momento, o applicative passa a ser igual ao nosso functor. E lembrem-se, no applicative, o primeiro parâmetro contém uma função em um contexto. O segundo contém um valor que eu quero aplicar àquela função. Então, virou igual ao que a gente já tinha antes, que era o applicative, o functor, né? Então, eu vou ter um fmap de um fmap da função e função, né? A função a. Por que que a é uma função? Vou até trocar esse a para chamar de f. Porque esse a é o resultado da aplicação desse r0. Lembrando, o primeiro parâmetro é uma função que está no contexto. Então, o valor que está ali dentro é uma função. Então, eu quero aplicar a função f, que veio da aplicação do primeiro aplicativo aqui, dentro do quê? Dentro do contexto que eu estou trabalhando agora, que é o s1. fmap de f de s1. Só que aí eu preciso rodar esse cara, né? Como é que eu vou rodar esse cara? Usando o r1 ali, né? Então, o contexto que essa função vai ser rodada é o s1, que é o resultado da primeira execução. Então, a função que eu quero aplicar é f, então, r1, s1, né? Então, se você reparar, essa implementação aqui, ela é muito parecida com o que a gente tinha antes, né? Do nosso, do nosso functor. fmap de fmap de f, r1, s1, né? É a mesma, é a mesma ideia. E não é à toa, porque se você pensar no functor e no aplicativo, eles são muito parecidos. A diferença é que no functor, eu estou aplicando uma função pura no contexto, e no aplicativo, eu estou aplicando uma função que está no contexto, a um valor que está no contexto. E aqui, essa parte inicial foi simplesmente para pegar a função que estava dentro do contexto, que é f, para poder aplicá-la dentro do cara que está dentro, naquele contexto. E não é à toa que o aplicativo, o nome completo do aplicativo é o aplicativo functor, né? Ele também é um functor. Para ser um aplicativo, ele tem que ser um functor. Então, está aqui, né? Implementado a instância de aplicativo para, a instância de aplicativo para o nosso parser. Bom, e o nosso próximo exercício é basicamente, então, agora, fazer a implementação de uma instância de monad para esse cara. Vamos dar uma olhadinha como fica. Então, para fazer uma instância de monad, segue a mesma ideia aqui, né? Instance monad para o parser, onde, e aí a função que a monad tem que ter dentro dela é a função bind, né? Feito desse jeito. Então, basicamente, eu vou ter um valor que está dentro do contexto. Então, eu tenho aqui um parser rp. E eu tenho uma função, que eu vou chamar de f, que eu quero aplicar dentro do valor que está dentro do parser. Então, notem que é tudo muito parecido, né? Functor, que é uma função pura, eu quero aplicar no valor no contexto. Aplicativo, eu tenho uma função no contexto, eu tenho um valor no contexto, eu quero aplicar essa função nesse valor. Monad, eu tenho um valor no contexto e uma função que, dado um valor puro, devolve um valor no contexto que eu quero aplicar. Então, são todos bem próximos, né? E a implementação também não é muito diferente. Como é que a gente vai fazer? Começa igual a todos os outros. Parser, tem que ter aqui dentro uma função, né? Então, s0. E a primeira coisa que eu vou fazer é rodar esse cara em cima dessa string que eu tenho. Então, case rp s0, ó. Mesma história dos demais, né? Se for um nothing, eu devolvo nothing. Não há nada o que se fazer aqui. Por outro lado, se for um just, um string aqui, que é o contexto do que a gente está trabalhando, um valor 1, aí eu posso fazer um run parser de f de v1 em cima de s1. O que que está acontecendo aqui? Vamos lá. Peguei o meu parser e rodei em cima desse valor. O resultado pode ser 9, aí eu tenho que fazer. Ou um par. O string que sobrou, né? E um valor que foi obtido ali, né? Ok. Então, agora o que eu vou fazer é run parser de f em v1. Então, eu peguei essa função que eu tinha aqui passada como parâmetro, né? Que é que eu quero aplicar o valor puro, né? Que é v1, que é o valor puro. Isso aqui o resultado é um parser. Por quê? Porque o tipo de f é um a para parser de b, né? Então, isso aqui vai ser um parser de b. Eu rodo esse parser de b passando o que como parâmetro? O contexto que sobrou. S1. Então, se você for olhar a implementação desse cara, desse cara e desse cara, são só variações em cima do mesmo tema, né? São todas muito parecidas. E com isso, bom, tá feito esse exercício, né? Temos a instância de fung, applicative e de monad do nosso parser ali. Muito bem. Então, com isso, a gente terminou o 3, 4. Então, o exercício 4 fala o seguinte. Implemente o parser one or more p, que recebe um único parser e o executa pelo menos uma vez. Mas, ele vai fazer isso o máximo de vezes que for possível. Ele vai tentar uma, duas, até quando conseguir. Você pode se inspirar no first of p, pra ter uma ideia de como implementar. Então, olha só o que ele faz. Ele fala, ó, one or more p, char p de a. Então, ele vai rodar, procurar um do a, dentro da string, ele vai achar um, e vai parar. Se eu mandar um string só de a, ele vai pegar todos os as que ele consegue, e a hora que acabar, vai parar. Se eu mandar um string com um monte de a e terminar com b, ele vai pegar todos os as, e vai parar no b. Passar um a b, ele vai pegar seu primeiro a, vai sobrar o b, enfim. Ele vai rodar aquele parser tantas vezes quanto ele conseguir. E aí, o exercício já fala pra gente, pra gente se basear no first of p. Então, vamos dar uma olhadinha nesse first of p, como ele funciona. Olha só o que ele faz. O first of p recebe uma lista de parsers, e devolve um único parser. E como que ele faz isso? Ele chega e fala, olha, eu vou devolver um novo parser, onde esse novo parser, ele tem uma função dentro, né? Sempre uma função. Essa função que eu vou colocar lá dentro é try first parsers. Essa função try first, ela é da seguinte maneira. Ela recebe uma lista aqui, né? De parsers, que eu quero verificar se funciona ou não. E string que eu preciso avaliar. E aí, ele roda o parser em cima daquela string. O primeiro, né? O p, né? O primeiro parser daquela lista em cima daquela string. Se o resultado for nothing, então, ele vem e faz um try first com o resto dos parsers na string completa. Ou seja, eu tentei o primeiro, não deu? Vou tentar o segundo, vou tentar o terceiro, faço isso repressivamente até chegar no final da lista dos parsers e não conseguir nada eventualmente. Se não, e ele recebeu just something, né? Ou seja, não é um nothing, qualquer coisa que é um just, ele devolve aquele just. Porque eu só estou interessado no primeiro que dá certo. Não estou interessado em pegar em mais de um. Se por outro lado, esse try first for chamado como uma lista de parsers que não tem pelo menos um elemento, que é o caso, se a lista estiver vazia, né? Ou se não tiver mais nada a ser processado aqui, ele devolve um nothing, acabou, não tem nada mais o que fazer, né? Então, a gente quer fazer um cara que vai nessa mesma linha, no first off. Só que no nosso caso, é one or more. Eu quero um cara que recebe um único parser e tenta rodar uma única vez, mas repetidamente quantas vezes for possível. Então, vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Primeira coisa, vamos fazer uma coisa... Vamos devolver um parser e vamos fazer aqui ele do jeito parecido como foi feito primeiro. Vou falar, olha, go, né? Vou criar uma função go, que é a função que vai ser recursiva. E eu vou chamar, definir ela, melhor dizendo, aqui, né? Como é que vai funcionar essa função go minha? Ela vai receber a string, que eu estou querendo fazer o parsing, e aí eu já vou rodar o parser em cima dela. Então, is o parser, is run parser, né? O parser que eu recebi como parâmetro em cima de xs for nothing e acabou, né? Não tem mais o que fazer. Porque eu só estou tentando rodar enquanto for possível. Se já não foi possível, já para por aqui. Se não, ele pode ser um just, e aí vai ter o resto da string que ele ainda não parciou, e o que ele já parciou, que eu vou chamar de p, né? E aí, nesse caso, eu preciso fazer uma chamada recursiva para esse cara aqui. Como que eu vou fazer uma chamada recursiva para esse cara aqui? Bom, eu posso simplesmente fazer o seguinte, olha. Case, go, né? Que é a mesma função, a própria definição que a gente está fazendo recursivamente. Em cima de rest, que é o resto da string, for nothing. Então, eu vou devolver alguma coisinha aqui, né? O que que eu vou devolver? Vou devolver um just rest de p, né? Que é o que eu já tinha conseguido. Só que isso aqui é uma lista, né? Uma lista com o contendo p, né? Que são as coisas que eu consegui parciar. É só o p, basicamente. Se não, se eu só receber algum just, se for qualquer outra coisa aqui, just, vamos chamar aqui de rest2, p2, né? Então, eu vou devolver esse cara aqui, né? Rest p2. Como esse lado é igual a esse lado aqui, eu posso dizer aqui que isso aqui é só o just algo. Só o just algo e devolver o just algo aqui. Só que eu preciso fazer algo a mais, né? Então, deixa eu voltar. Porque eu preciso colocar o p, na verdade, eu não posso fazer isso aqui, né? Eu tenho que colocar o p aqui nesse p2. Então, é o p concatenado com o p2, tá? Bom, com isso a gente já tem uma solução que funciona, mas a gente consegue melhorar um pouquinho esse cara. Como que a gente consegue melhorar um pouquinho esse cara? Nota o seguinte. Esse cara aqui devolve o resto, o resto e sempre o p no início. Então, como esses dois caras estão devolvendo um just de um par, eu poderia, eventualmente, fazer a aplicação de uma função aqui dentro para colocar o p nesse cara, né? Então, eu vou tirar o p daqui e fazer o seguinte. O resultado desse cara aqui é um just. Eu posso tirar esse just daqui, devolver um par, colocar o just aqui do lado de fora. E o que que vai ter dentro desse just? Um fmap e um catena p com seja lá o que for que tem ali dentro. Então, agora, eu consegui limpar um pouquinho esse caso. Mas eu posso fazer mais um passo para tentar limpar isso. que é o seguinte. Existe uma série de funções no data maybe. Então, tem que fazer o import, né? Então, deixa eu fazer o import aqui em cima. Me ajudam a gente a trabalhar com maybes sem ter que ficar fazendo cases, igual a gente está fazendo desse jeito aqui. Uma das funções que tem lá dentro é uma que se chama from maybe. A função from maybe, ela recebe um parâmetro, que é um valor padrão, caso seja um nothing, um maybe de a, e ela devolve ou o valor padrão, se for um nothing, ou o valor que está dentro do maybe, né? Então, o que eu posso fazer é o seguinte, olha, eu vou fazer from maybe de valor padrão vai ser rest de vazio, se for um nothing, ou o valor aqui do go rest, se for um just. Então, go rest. Esse cara aqui vai devolver para a gente a mesma coisa que esse case. Então, olha só o que ele está fazendo. Go rest. Aqui. Se for nothing, devolve isso. Go rest. Se for nothing, from maybe, devolve isso. Se não, ela devolve o que está dentro. Devolve o que está dentro, é o que esse cara está fazendo, basicamente. Então, essa expressão aqui é equivalente a esse case. E agora a gente pode aplicar essa mesma ideia que a gente tinha feito antes aqui, né? Desse jeito, né? A gente pode colocar esse just aqui e simplesmente tirar isso tudo para fora. Então, é uma versão melhorada, mais reduzida do que a gente estava fazendo. O que ele... Vamos ver o que ele está sugerindo aqui. Ah, ele está usando a versão fixa da fmap, né? Para ficar mais compacta ainda, né? Então, eu posso tirar este fmap daqui e simplesmente colocar o fmap em fixo aqui. Então, ainda fica mais... Mais bonitinho ainda o código, né? Bem... Bem pequeno. Tá legal? Bom, com isso a gente tem um exercício aqui, o no more p. Vamos para o próximo. Simplesmente, o parser optional p, que recebe um único parser, o executa exatamente uma vez. Se for bem sucedido, retorna o resultado e consome string. Caso contrário, retorna string original, como se não tivesse nada acontecido. Então, nesse caso aqui do optional, se a gente olhar os exemplos, ele devolve nothing ali, just o que ele estava procurando, né? Então, um pouco diferente do que a gente estava fazendo aqui, que devolve o valor puro, né? Então, é bem parecido, mas um pouquinho diferente. Vamos fazer a implementação desse cara aqui. Então, como sempre, a gente começa devolvando um parser, né? Esse parser, ele devolve... Ele tem dentro, né? Uma função, essa lambda aqui. Qual que vai ser o trabalho que esse cara vai fazer? Bom, primeira coisa, eu preciso dar o parser dentro do string que eu recebi, né? Então, ao invés de chamar o runParser, eu vou fazer aqui, só para ficar um pouquinho diferente, fazer uma versão aqui com pattern match, né? Então, dentro aqui tem a função runParser, então eu vou fazer o runParser em cima da função S0 que a gente tinha. O resultado que a gente vai ter aqui é um maybe string em A. Muito bem. Então, esse cara aqui é um maybe string de A. Só que a gente quer, na verdade, que o valor seja o maybe, né? Não o maybe do lado de fora. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte. Vamos pegar esse cara aqui. Pode fazer toda aquela história de case, igual a gente fez aqui, fez antes e tal, igual o first off faz. Ao invés de fazer isso, vamos usar uma outra função. É uma função chamada maybe, também tá lá no data maybe. E a função maybe, ela tem a seguinte característica. A função maybe recebe um valor padrão, B, caso seja no alfim. Uma função que eu quero aplicar dentro do valor do just, que vai de A em B. Um maybe que contém um A e ela devolve um B. Então, qual que é o funcionamento dessa função? Eu passo pra ela um valor padrão e uma função. E passo um maybe. Se um maybe for um nothing, ele devolve B. Se for um just, ele pega o valor que tá dentro do just, aplica a função e devolve o resultado da aplicação dessa função. Eu vou usar essa função aqui. Olha só o que eu vou fazer. Vou fazer maybe, qual que é o valor padrão caso o parser não tenha conseguido rodar, né? Ou seja, um nothing. O valor padrão vai ser S0, ou seja, a própria string que eu ia parciar e não conseguir, e nothing. Isso tá em linha com os exemplos que a gente tem aqui, ó. Tenta parciar isso aqui, um espaço dentro de hello que não tem espaço. Vai devolver a própria string hello e nothing. Então, isso tá dentro do que a gente tava esperando. Falta um just do lado de fora, que a gente vai pôr daqui a pouquinho. A verdade, pode pôr agora, né? Vai ser um just de tudo que vem depois. Então, um just de, se for nothing é o que já era, nothing. Mas e se agora for um just, né? O resultado da execução do meu parser. Bom, eu quero aplicar simplesmente um just no segundo elemento, né? Porque quando eu rodar, ele vai me devolver aqui dentro. Por exemplo, o charp, ele vai me devolver o caractere e não um just. E eu quero botar um just em volta desse cara. Basicamente, eu quero aplicar a função just. Então, eu vou primeiro fazer com a lambda e depois eu faço a versão um pouco mais resumida. Então, eu vou receber aqui um par, né? Que é a string 1, vamos dizer assim. E o valor v, né? Que é o valor que foi parciado. E eu quero devolver como resposta. Na verdade, um par, que é o s1, just v. É isso que eu quero fazer. Só que ao invés de fazer isso, eu posso aproveitar aquela característica dos pares que eu já comentei, que é basicamente, quando você faz um fmap, você está aplicando ao segundo elemento do par. Então, como você está aplicando a função ao segundo elemento do par, eu posso, ao invés de escrever tudo isso, escrever fmap de just, né? E pronto, né? Está implementado o nosso parser. Aqui, se você quiser fazer uma graça, né? Ao invés de usar fmap, você pode usar a versão fixa do fmap, assim, né? Fica um pouquinho mais... Economiza aí um carácter, né? Mas, enfim... São duas maneiras de escrever a mesma coisa. Então, está feito aqui o optional p, né? Talvez até caiba numa linha aqui, né? Uma linha só. Legal? Bom... E o último exercício. Implemente o parser list of boolean expressions p, e essa implementação deve ser bastante semelhante ao list of int expression, mais para boolean expression, né? E ele fala aqui os exemplos. Eu quero rodar a list of boolean expression 1 e 0 e 1, 0 e tal. E isso vai devolver o vazio, né? Porque ele processou a string toda. E volta uma lista de boolean literal true, and boolean literal false, or boolean. O que são esses boolean, esses false, esses true? O que é esse monte de coisa aqui? Se a gente lembrar da lista anterior, a gente tinha aquele outro arquivo aqui, que é o eval.hs que a gente trabalhou. E ele tem ali um avaliador de expressões, né? Ele tinha as expressões numéricas, né? De inteiros. Ele sabia avaliar. E a gente também tinha umas expressões booleanas, né? Que podiam ser compostas de end, de or, ou de booleanos literal assim, né? True ou false. Ele sabia rodar essas expressões. Tem a função evaluate, a gente já fez isso na lista passada. E o que ele tá falando agora que ele quer é, bom, eu quero que você faça a implementação do list of boolean expressions, que aqui tá como defined, e você pode fazer isso muito parecido com a list of int expressions. Então, usando essa dica denunciada, eu vou simplesmente escrever a mesma coisa aqui que já tinha antes. que ele vai fazer mais one or more parsers de, deve ser int expression, igual a estar aqui, vai ser bull xp. A gente vê, bom, esse cara aqui não existe. Vamos ver como é que esse cara é definido pra inteiros? É, o primeiro que cobede um literal de inteiro, de soma, de subtração, de multiplicação. Vamos fazer a versão pro nosso booleano? Então, bull xp. e vai ser o first. De novo, eu só tô copiando o outro, percebam que eu nem tô avaliando como as coisas funcionam, só tô seguindo o que o enunciado me falou. E o que pode ser uma expressão booleana? A gente acabou de ver no eval, né? A expressão booleana, ela pode ser um end, um or, ou um literal booleano. Então, vamos lá. Então, pode ser um bull lit, vou botar minúsculo, né? Bull lit, e eu vou precisar fazer um parser pra esse cara, então, por exemplo, aqui pra inteiro tem um parser, pro ed tem um parser, pro sub tem um parser, então, vou fazer um parser pra esse. Ou ele pode ser um end parser, ou um or parser. Então, esses são os tipos de expressões booleanas que eu posso encontrar ali dentro, né? É... Só pra ficar padronizado, né? Ah, tá assim, né? Bull lit, end parser, or parser. Então, é, sub multi, end or. Agora, esses caras não existem, né? Então, preciso fazer esses caras. Vamos dar uma olhadinha como é que isso foi feito para o, ah... Para os inteiros. Vamos começar pro Bull lit p, né? E vamos ver como foi feito o int lit p. O int p é, é... Um ou mais dígitos, um or more parser, né? De um parser de dígitos. Né? Como que a gente vai fazer pro nosso caso aqui? No caso do booleano, as expressões são com 1 e 0, né? Então, pra mim, pra nós tem que ser um elemento que seja ou 0 ou 1, né? Então, a gente pode começar escrevendo isso aqui, ó. Então, primeiro, o parser que couber, o first of p, né? First of p, né? First of p, que foi o que a gente tava trabalhando até agora há pouco, né? O first of p. É... De que? Bom, de uma lista de parsers. Quais são os parsers que interessam pra gente? É um cara que reconhece o carácter 1 ou um cara que reconhece um carácter 0, né? Então, eu quero o primeiro parser, o primeiro parser que couber, né? Que reconhece o carácter 0 ou reconhece o carácter 1. A resposta que a gente vai ter disso é um parser que devolve um carácter 0 a 1. Mas eu quero um booleano, né? Não quero um carácter 0 a 1. Então, eu preciso fazer, e aqui entra a instância de functor que a gente usou, né? E eu quero fazer o seguinte, vai ser um booleat, porque eu quero devolver um literal booleano, né? Que vai ter um verdadeiro ou falso lá dentro. Mas, o que eu quero aplicar lá dentro é uma função igual ou igual a 1. O que tá acontecendo aqui? Vamos parciar um string. Reconheci um carácter 1, por exemplo. Legal. Esse carácter 1 é igual ao carácter 1? É verdadeiro. Então, o booleano que eu tô guardando lá dentro é verdadeiro. Reconheci o carácter 0. Carácter 0 é igual ao carácter 1? Não. Falso. Então, eu tô guardando um falso lá dentro. Aí, eu não reconheci nada. Nothing. Bom, fmap de nothing é nothing, então isso tudo devolve nothing e ele não reconheceu nada. Então, temos aqui agora um parser pra uma expressão booleana que é 1 ou 0. Mesma coisa, agora a gente vai fazer muito parecido com o que tinha pro add, pro sub, pro multi, pro end e pro or. Como é que vai ficar isso? Então, vai ser o end p vai ser o const end aplicado, o fmap, né? Aplicado ao quê? Ao parser que reconhece o end. O end tá sendo representado aqui como um circunflexo, né? Então, se aparecer um circunflexo, eu quero reconhecer isso como end e devolver. Por que const end? Se isso aqui for nothing, tá fazendo fmap, vai dar nothing e acabou. For just o caractere circunflexo, pra mim pouco importa se circunflexo ou qualquer outra coisa. Eu quero transformar aquele cara lá num end. Qualquer que for o caractere, vai ser um end. Então, eu devolvo aqui com... Faço um fmap da função constante end. Qualquer que for aplicado em cima devolve um end. Resolve pro que a gente quer. E o orp? O orp é a mesma coisa. O orp vai ser um const or fmap de char p aplicado ao ou, né? E aí a gente tem a nossa implementação. Notem o seguinte. Ele tá reclamando aqui. Ele tá sugerindo que a gente use uma outra versão do fmap. Que o fmap só com o lado esquerdo aqui, né? Só com desse jeito aqui, né? Por que que ele tá recomendando que a gente faça isso? Porque a gente não tá usando o resultado, né? Então, ele fala pra tirar. Mas, bom. Deixa assim. É só uma sugestão. É... Tá resolvido. Então, se não foi... Se eu não cometi nenhum erro durante as implementações, Se eu rodar agora os testes... Então, se eu rodar os testes... Os testes devem passar. Opa, esse tá aqui test. Todos os testes passaram. Tudo ok. Ele deu alguns warnings. E é bom a gente dar uma olhada nos warnings para evitar que a gente esteja comentando algum erro e, às vezes, os warnings sem importância. Vamos ver o que ele tá falando. Ah... Missing signatures no... Bullet p... Missing signatures... Ah, ok. Então, tá o seguinte. A gente criou essas funções todas aqui, mas não deu uma assinatura pra elas, né? Então, a assinatura dessa função aqui, por exemplo, é... Um parser. Ele vai devolver um parser e devolve uma expressão booleana. Então, a... BullExpress. Só que todas essas aqui devolvem a mesma coisa, né? Então, a gente pode fazer uma assinatura múltipla aqui. A gente pode separar por vírgulas, falar um endp, warp, e... Todas devolvem... Ah... E esse último aqui também, né? O BullExpression também, né? BullExp... Também devolve... É... Essa expressão, né? Bom, agora, a hora que eu rodar, ele não deve mais dar problemas a esses warnings. É sempre bom a gente evitar os warnings. Resolvido. Passaram todos os testes. Não temos nenhum warning de compilação. Ah... Feito. Tá? Então, qual que é o... A parte interessante dessa lista? Se você olhar mais pra baixo aqui, você vai ver que a gente começa a criar uns parsers um pouco mais elaborados, né? Começa a fazer parser de nomes, inclusive um parser de YAML. É... É bem simples. Então, ah... Como é que ele funciona? Ele procura um... Um... Caracter alfanumérico. Ah... Verifica se tem dois pontos. Depois, ah... Pega uma string alfanumérica e devolve chave o valor. Então, ele... Isso aqui. Ele tá parciando uma linha de YAML. É... E o... Várias linhas de YAML, como funciona? Basicamente, one or more p, né? Então, um mais parsers que funcionam. Ah... Do YAML online. É... De coisas que são opcionais aqui, de strings, barra n, né? Ou... Separado por barra n ou não, né? Cada linha do YAML. Então, ah... Com isso a gente consegue fazer um parser. Então, é bem fácil, né? É bem simples. É... Vocês viram aqui, a gente fez um parser rapidamente. É... É... E uma das partes mais importantes pra mim nessa lista, né? Nem tanto o parser, mas essa visão de que... Functor... Aplicative Functor... Functor... E Monads... São... Maneiras de enxergar o mesmo problema. Tem uma função que tá num contexto ou não. Tem uma função que está num contexto ou não. Desculpa. Uma função que tá num contexto ou não. Um valor que tá num contexto ou não. E eu quero fazer a aplicação dessa função a esse valor. Né? É só isso. Ele tem as combinações aqui. Legal? Então, ah... Pra correção dessa lista é isso. A qualquer dúvida, estamos lá no Discord. Até mais. Tchau.